Música Quando nós temos uma identidade curada em Deus, não interessa o que os outros falam ao seu respeito. O que mais interessa é o que Deus pensa ao seu respeito. O que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? Você precisa de estar com a sua identidade firmada em Deus para que a luz dele brilhe através de você. E você precisa confiar em Deus. A fé é a confiança absoluta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós nos aproximamos de Deus, nós devemos nos aproximar crendo que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas em confiança plena. Música 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 Música